E aí E aí E aí E aí Um pouquinho, um pouquinho. Aqui, olha, vem. Depois de ir de uma mãe, olha. Ok. Portanto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.